E aí 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 É bom se eu te perguntar, hein, mano Tem umas pipa nova pra comprar aí, não? Pô, doutor Não chegou o carregamento, não Tamo esperando chega esse carregamento de hoje pra amanhã aí, pai Hmm... Pode crer, pode crer Pode crer Falaram que ia chegar um... Eita cara Pode crer Você acha que é de hoje ou amanhã? Deve chegar a parada? É, tá pra chegar de hoje pra amanhã Só estamos esperando o caminhão chegar aí com a encomenda Ah, então demorou então, demorou Valeu, pessoal Valeu, valeu, tamo junto Aí sim, é estilo, né, irmão? Exatamente Até o cara elogiou nosso sapato, tá ligado, velho? Tá vendo ali ficar com o pessoal ali Que não deixa ninguém subir na comunidade, tá ligado? O cara não é besta não, filho Não dá pra olhar lá em cima o que tá acontecendo Deve ter alguma coisa lá em cima Vê se o cara vai reconhecer o campeão das pipas Aí deu de doido, mas vai bater o meu carro, seu trouxa Ah, aí não, mano Caralho, vai bater a porcaria do carro, mano Olha o que aconteceu com o carro, velho Ah, olha isso, mano Carro todo quebrado já, velho Olha isso, o carro ficou cego, o carro, velho Olha os caras lá, os caras lá Não Não Aí, chegou, chegou, cara Valeu, irmão Suave, suave Deixa eu te perguntar aí, mano Tá vendendo as pipinhas novas aí, já? Cara Eu tava dormindo aí, não tô muito ligado, não Pode crer Não posso saber aqui no rádio Rapaziada, vocês tão passando já a pipa nova aí? De arma aqui O certo era eu prender ele, não é ligado? Que eu sou militar, né, velho? Já é, cara Pera aí, deixa eu pegar lá pra tu dar uma olhada Demorou, demorou Espera aí Ah, esse mercedão tá bonito, hein? Nossa senhora Curtiu? Aí ficou doido, hein? Pode ser o seu, meu amigo Ué, depende Quanto é que tá esse carro aí? Cara, na FIP dele Ahn? Tá batendo 120 mil 120 mil? É Carai, mas eu acho que é mais, hein, mano Eu acho que é mais não Se quiser, 120 mil é nosso, carai Deixa eu ver, deixa eu ver Essa é boa na retinha Valeu, valeu, valeu Entra aí, entra aí Mec é mercedes, tá? Tô ligado Entrando no carro dos bandidos aqui Vou embora, fi Roubei o carro do cara Vambora Com o Golf por uma mercedes Tá sempre pra caralho Vou embora, tio É ruim Vem rastreador Vou voltar O cara lá tá fazendo a pipinha Ou ele já tá feita, mano? Sei lá, tá ligado? O tempo eu achei que ele tava lá Pegando os bambus, mano Ah, tá voltando aí Não, a cola demora pra secar, né, mano? É, então O sol tá fraco já Eu vou te falar Vou te falar Aqui É só vareta de fibra, tá? Aí sim, hein? Vara de fibra não quebra, não O Meró falou que tinha Pá, mano Mas não tem, não, mano Não tem? É, acho que já acabou Acho que tinha, mano Ah, pode ficar Aí se Se tu Voltar daqui a pouco Mas vai ter Que eles já pediram Que eles falaram Pode crer, pode crer Ô, presente aí Para o campeão, tá ligado? Pode crer o campeão aí Aí sim Que isso A rainha doida, véi Aí Olha esse pipão Esse picão grande aqui, fi Grossa pra caralho Caralho, essa aqui ficou doida, hein, mano? Ó Ah, é linha roca, tá vendo? A linha grossa pra caralho Minha pipa não sobe mais não, tá ligado? Cara, essa aqui ficou doida, hein, véi Isso aqui Tipo assim, onde eu nasci Isso aqui era É É Pião, pô Cara, da onde eu vinha, cara O que ela chamava de chupãozinho Essa daí tá parecendo Chupãozinho? Chupãozinho, né? Chupãozinho É pra caralho, né? Esse é raia não, mano Sabe o que, ó É, mano, só faltou um rabiolinho embaixo, pô Pra mim, é Pode ser raia mesmo Porque parece uma raia, né, demais, né? Veloz, né, na real, né? É, podia ser isso mesmo É Ó, pipão, pipão Isso? Tá boa, né? Essa daí tá brava Essa daí não é uma batadeirinha, né? Estou estudando de doido aí, mano? É, normal, mano Vira e mexe, eles brotam aí de maluco Ah, manda vir aqui pra suspender pipa com nós, caralho Vira e mexe, eles param ali É, pô Os que param ali sempre De maluco Ah, é o rabiolão dessa aí, fi Essa aí é sinistra, hein? Isso, doidão! Que é isso, doidão? Que é isso, tio? Caralho Que é isso? Oxi Se esconde aí, mano O bagulho vai ficar doido Então, já tô abaixado aqui Pode se esconder aí, pode se esconder aí Fica à vontade Demorou, demorou, demorou O que é, doidão? Esconde aí, mané Esconde aí Demorou, demorou Fica aqui Que é isso, véi? Vai esconde aí Vou esconder, vou esconder Vou correr aqui Que é isso, véi? Mano, que eu tô... Agora me quebrou Vem que eu saí daqui, véi A arma do poste tá em casa, fi Tá em casa a arma do poste Nossa, calma, calma, calma Fica aqui, tá ligado? Vai ficar aqui Eu não tô armado, pá Info free? Então tá limpo, né, mano? A gente já pode entrar aqui Dar umas olhadas, tá ligado? Depois eu passo pro policial civil lá, né? Vamos dar umas olhadas aqui Na comunidade Só queria comprar umas pipinhas novas, véi Não, acho que dá pra sair aí, já, véi É possível que os caras Tão trocando tiro ainda, véi Parou o tiro, ó Parou o tiro, ó Já dá pra ir, hein, mano? Eu tô dando o pião, tá ligado? É, vou, vou, vou Tem um policial morto ali Hum, então eles vão vir aí Cuidado, hein, véi Eu quero que venha, tá ligado? Tem que ser Depois eu voltei pra ver aí, véi Valeu, chefe Vai lá aqui De boa, de boa Pô, meu carro não deixa nem eu entrar, cara E aí? Valeu Valeu Mano, os caras meteram bala na polícia aqui, tio Meu amigo do céu Pronto, pronto Já não tamo mais ali Já não tamo mais ali Volta de tanque agora? Não, mas eu tô de folga, tá ligado? Não tem nada a ver com isso aí, não Valeu, irmão Tipo assim, deixa eu te perguntar Hum, dá um papo Eu tava com um carro Eu tava com uma moto, tá ligado? Certo Aí minha moto Aí eu fui dormir Pô, aí pô, acordei Minha moto tá no mesmo lugar E não tá na garagem que eu tinha colocado, tá ligado? Certo Bom dia, boa tarde, boa noite E aí, aí tu sabe mais ou menos Onde que pode ir pra eu Tá com o GPS E tipo assim Aqui no meu celular não aparece, tá ligado? Pode crer, pode crer Ih, irmão Se você deixou aqui a moto Eu acho que tá lá na mecânica, mano Acho que tá na mecânica, véi Que às vezes vai ficar lá, entendeu? Puxa, mas... Eu não sei, eu não sei Talvez o mecânica rebocou pra lá Dá uma checada nisso, véi Ah, é? Vai lá nos Mac, lá É, vai nos Mac e pergunta a ele, tá ligado? Que ele, acho que tá lá sim, mano Dá uma checada lá Não, fechou então, pai Demorou? É nóis, pô Ele não tá a moto desse cara, véi Ele vai lá Cara, vai lá, tio Sei lá que é onde que tá essa moto Mas não, quem tá tomando porrada ali, tio? Porradeira, porradeira, porradeira Ó a porradeira Ó, 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 ó Ah, show ao vivo E toma, e toma Eu vou falar pra parar Deixa se bater, mano Vou dar uma olhada E toma, e toma Eita, ele desviou E toma, e toma Ih, vai deixar, vai deixar E toma Toma Caiu, caiu Caralho Caralho Caralho, ué Caralho, polícia Aí sim, polícia Eu não sou polícia não, cara Ué, mas tá com a roupa da polícia, pô Não é, porque eu tinha gostado desse jaqueta aqui, pô Ah, pode me crer, pô Aí sim, polícia Ué, já caiu? Não é a pipa do Vasco não, cara É do Flamengo essa aqui, doidão Calma aí Boa vez Flamengo Sempre Flamengo É o vento Na moral, fi Essa pepinha aqui Nossa senhora, hein Quando tiver o campeonato, ó Só Só de lado, ó Só de lado Só de lado, só de lado, ó Tá, tá, tá Tá, tá, tá Ah, eu vou ir pra cá? Então toma Vem catando pra cá, tá ligado, ó Que bengala mandou dois reais Opa, Tonho Hum Salve, Kid Tamo junto, caralho Tamo, cara Junto não, pô Tá um pouco afastado pra caralho aí Mas é nóis, irmão Que esse cara tá me ligando, véi Aqui é a central de relacionamento Do chofer Matheus Fó Eu gostaria de saber Qual é a sua avaliação Para a última corrida Feita pelo aplicativo Via Uber Ah, meu Uber nunca chegou Como é que teve corrida? O senhor gostaria de ganhar Uma promoção agora Com a primeira corrida grátis E a próxima apenas por mil reais É não, hein Como é que é essa promoção aí? Eu vou pra qualquer lugar Quanto que é? Você vai pra qualquer lugar A primeira corrida é grátis E a próxima é mil reais A primeira corrida é grátis E eu posso ir qualquer lugar? Isso E a outra que você quiser É a mil reais Hummm Somente hoje Essa promoção, senhor Sonhão Hummm Tá muito bom pro meu gosto Isso aí, tá ligado? Falaram que quando a parada É muito boa Você tem que desconfiar, entendeu? Então o senhor acha Que a nossa empresa Não dá promoções Para os nossos clientes? Ah, promoção dá Mas essa aí tá muito boa Que eu posso ir em qualquer lugar De graça, entendeu? Claro Temos um limite De localidade Que você pode ir Você não pode ir Por exemplo Tempo a mais de 5 carinhos Calma aí Dá um bonde Eita porra Eita caralho Dá um bonde ali Dá um bonde ali Rapidão Aonde? Ali no caminhão ali No caminhão? Aqui atrás? Aqui? É, é Calma, é só deixar o cara ali Que tem uma pessoa aqui dentro Só cabe dois Tem quatro pós, mas só dois Entendeu? Ah, deixa eu Só deixar o cara aqui Nunca mais foi visto O karma, velho Que, velho Karma, o que, caralho Aí, caralho Aí sim Vem Vem, vem Aí, ó Vem, vem, vem Seu pet está sofrendo por tosse? Já comprei cachorro bichado já, mano Ah, não, velho Como assim? Meu cachorro tá bichado, velho Vem Vem, vem Senta Aê, senta Me dá patinha, dá patinha aqui Vai Aê, garalho É o cachorro certo, tio Aí, ó Boa Me dá patinha, me dá patinha Dá patinha, vai Vai, vai Vai Dá patinha, seu cachorro trouxa Vai Vai, vai, dá patinha Aí, ó Aí, garoto Tá estranho esse movimento seu Mas é nóis, caralho Finge de morto Finge de morto Fica aí agora Vou lá trabalhar Depois eu volto, hein Fica aí Fica aí Não sai daí, não Entra no carro Vem, 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 vem Ih, cara Vai ser pra sair agora Vai, pula, pula Você não é cachorro não Pula Pula, seu trouxa Que isso, doidão Pulou mesmo, fi Cara, o bicho pulou, velho Vambora, hein Segura, cachorro Segura, hein Vamos lá levar ele lá Tem que levar no pet shop Acabei de vir de lá Mas tem que levar ele lá já Rápido, rápido Eita, caralho Aí, vai Adoção não Veterinário aqui Veterinário Aqui Vai É, tem que tomar remédio Aí, ó Toma remédio aí Melhora que dá dano não, fi Aí Pronto Aí Agora sim Agora sim Vem Seu cachorro do caralho Vem É isso então, pô Entra do teu É Já jogando Jogando pulga aqui dentro Desgrama Já chega se coçando Dentro do carro, velho Ai, tá querendo cagar no meu carro Doidão Sai do meu carro Sai Sai Sai, sai, sai Tá querendo cagar no meu carro Sai, 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 sai Ele cagou no meu carro, mano Ah, não, mano Olha o pelotão lá dentro Lá, velho Olha lá Cachorro do caralho, velho Pronto E depois vamos mandar o recluta limpar meu carro Na moral, velho Vou tirar essa porcaria Daí que eu tô de luva aqui Tá ligado, velho Vou tirar isso daqui Calma Sai, sai Deixa eu limpar aqui Cachorro dá trabalho, tá ligado, velho Tá comendo o que, mano? Tá ligado? Olha o tamanho daquilo ali, filho Bichinho tá Tá comendo animal, mano Animal morto Só pode, velho Esse negócio do cachorro é maneiro, né? Vocês gostaram? Eu acho que dá, mano Fazer um RPzinho todo dia aí, tá ligado? Tem que vir aqui alimentar ele Pá Dá, pô, dá Nossa, tá bonito também o jogo, hein Hã, 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 hã Que isso, doidão? Ô, dá pra virar um quadro isso aqui Na moral, velho O cara pegar uma fita de certinho aqui, mano O cara faz um quadro aqui com isso aqui Tá ligado, né, tio? Boa noite, doutora Boa noite, boa noite Tranquilo? É que tá marcado aí pra Zezanove Ah, sim, verdade Perfeito Vamos subir ali pro segundo andar Tem que tomar alta injeção hoje, não, né, doutora? Não que eu tenha medo, tá? Na minha parte, não Ah, tá, entendi A gente vai conversar sobre a sonestesia, no caso O terceiro andar, por gentileza O senhor tá bem alimentado? Tô, tô Ok, excelente Eu vou pedir só pro senhor, por gentileza Tirar sua camiseta Você pode estar deixando aqui do ladinho, por favor? Porra, tirar a camiseta, eu tô com tatuagem, velho Opa, perdão Então, doutora Ô, doutora, então, deixa eu te falar É... Tem um probleminha aí, doutora Que probleminha? O exame vai ser feito aqui em cima, aqui nesse andar? Ah, vai ser feito no segundo andar Então, doutora, aqui eu tenho uma... Tem umas tatuagens aqui que eu não posso deixar ninguém ver, doutora É, entendi No máximo a senhora pode ver aí, o doutor, mas... Sim, no caso, as pessoas que entram nesses dois andares O terceiro e o segundo é médico, tá? Pode ser, doutora Não pode entrar nenhum outro... Mas não pode deixar ninguém entrar mesmo, não, né, doutora? Não, pode Não se preocupe Ah, tranquilo Tá vendo que não pode passar ninguém ali, né, doutora? Feia, médico, tá de boa Médico não tem BO, não, tá ligado? É, tudo bem, então No caso, o senhor, no momento, tá fazendo algum tipo de tratamento médico? Não, no momento, não Ok Já passou por algum procedimento cirúrgico? Não Ó, alguns tirinhos aí que toma de vez em quando, né? Gostei Qual que é a profissão do senhor? Tá policial, doutora Policial, ok Mas o senhor tem algum... Um antecedente criminal? Criminal não, perdão? O quê? O senhor tem algum antecedente familiar? O antecedente? Exatamente Algum histórico familiar que seja relevante, talvez de diabetes, de pressão alta Não, não É sem forma, não Ai, que... Tudo bem, então É o seguinte, no caso, eu só vou estar fazendo exame, outro cardiograma aqui no senhor Ele não dura muito tempo, também não é nada doloroso, tá? Eu só vou pedir pro senhor ficar calmo uns minutinhos Você pode estar descansando pro seu coração retomar ao número normal Tenta meditar um pouquinho aí na maca Mesmo você ouvindo esses sons extremamente altos aqui do hospital Sim Não é a parte possível, tá? Eu só vou lavar minha mão ali, botar uma máscara E eu volto aqui pra realizar o exame no senhor Tranquilo Aí depois disso, depois de terminar, o doutor Marcos volta aqui Se ele já estiver em serviço, pra ele te fazer algumas perguntas em relação Principalmente a sua anestesia no dia da cirurgia Tudo bem? Tudo bem Aqui, um minutinho Que isso Então, mano, eu ia até perguntar esse negócio da luva Até que ela tá botando luva Que porra de exame é essa aí, irmão? Que tá botando luva, vai limpar a mão Tá dando de doida, fi Se voltar aqui com essa mão aí, dependendo Vai ficar ali do lado de fora, velho, olhando É uma cilada, ela vai trazer os homens Ela falou que eu podia ficar meditando, né? Ela tá olhando lá, 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 lá A boca, ele tá meditando aqui, tá ligado? Tá meditando aqui, doutora Calma aí, velho Aí, aí, pronto, pronto O que melhor? Tá, tá, tá Ela tá mais relaxada agora Excelente É, eu posso pedir pro senhor me acompanhar pra uma outra sereia aí do lado? Talvez seja um pouquinho mais silenciosa Ah, sim Doutora, eu só tô meio preocupado com essa luva aí Qual que eu entendo? Tá em tudo dessa luva aí, doutora? Tudo dessa luva aqui é questão de segurança mesmo De higiene, meu querido Não se preocupe Ah, tá, não Porque eu não... Tudo bem? Tranquilo, tranquilo Ok Ah, é O Dr. Marcos comentou da sua dificuldade quando você recebeu uma leve agulhada ali pra retirar seu sangue Não, não é muita dificuldade não, doutora É Ele falou que o senhor gritou bastante A gente tava até considerando... Ah, eu gritei, eu me assustei um pouco, né? Não é muito por dor não, doutora Eu só me assustei mesmo, entendeu? Não tem medo de agulha não, doutora É meu tamanho Que isso? Não duvidei em nenhum momento Isso Muito netinho Pô, aquele cara podia ter... Tinha que falar do meu grito, caralho Tá só fazendo uma limpeza nas regiões aqui, tanto do seu tórax, quanto dos seus pulsos e tornozélotos De cara vai tirar meu tênis ali, pô É com isso aí que eu limpo meus carros Ok, no caso a gente também vai estar colocando os eletros aqui na região do seu tórax, principalmente Também nos seus tornozélotos aqui e pulsos, tá? Nada extrairamente preocupante, eu só peço pro senhor, com gentileza, manter calma Então você pode até fechar os olhos, só não dormir por gentileza E você pode estar pensando em coisas boas, na praia, vai ir Tem, sim Qualquer coisa que ela ache o senhor, tudo bem? Entendi, doutora Que porra que tá acontecendo, cara? Que exames, eu quero só tirar um pouco da bochecha, mano O que ela tá fazendo, cara? Excelente, o senhor tá preparado? Precisa manter a respiração normal, tá? Se o senhor ficar muito tempo, a gente vai ter que infelizmente recomeçar Então, só o senhor manter o pensamento limpo, a mente clara E a gente tá ensinando aqui o procedimento Tá complicado? Tá difícil? Não, não, tá tranquilo Eu achei que ia tomar outra agulhada, eu tava até esperando aqui já Não, não, não se preocupe No momento não, pelo menos Ah, tá Agora com o doutor Marcos, não sei se ele quer tirar um pouco mais do seu sangue Então você tem que ver com ele, né? Que isso, mas... Tá vendendo meu sangue? Todo dia um pouquinho? Porque é valioso? Deve ser, tá todo dia tirando um pouquinho aí Ok, prontinho, tá? Esse exame aí seria o quê? Pra ver se tem alguma alteração, alguma coisa, é isso? Ah, sim No caso, o cardiograma, ele é indicado quando... Pra gente avaliacer algum risco cirúrgico Ah, eu volto aí depois Tá bom? Tudo bem, agradeço Obrigado, hein, doutora Tchau, tchau Agora eu vou levar... Vou pegar meu cachorro e vou subir lá Aí, os caras vão ter um curso básico de PQD agora Vai cair, gente Esse aqui vai ficar engraçado Alguém vai morrer, mano Vai, guerreiro, responde, militar Não, senhor Você quer exército, guerreiro? Tem certeza que aqui é o seu lugar? Sim, senhor E por que essa vozinha toda aí, guerreiro? Solta a voz, militar Vamos, maldito Vai, militar Vibrando, militar Vai, militar Fala, responde Energia Ela não vai mais alta, não Ela não vai mais alta, não Eu sei, sei Que o senhor tem que oferecer pro exército Que isso, cara? Guerreiro que tá na frente dele Quer riar? Soldado domínio, senhor Meu Deus Meu Deus Eu acho que o problema é o pelotão inteiro Eu acho que... Não, guerreiro! Não, senhor Nunca! Nunca! Não tem que aprender nada Olha que vontade Tô tendo um diálogo pro senhor, guerreiro Tô tendo um diálogo Responde Responde, militar Tem que responder, guerreiro Não, não tem possível Tá alguma coisa que tá errada aí Vem, vem Guarda o fuzil dele, tá? Vem, guerreiro Você tá com medo de altura, soldado? Eita O senhor O porta tá aqui, meu guerreiro O que você tá fazendo aí, guerreiro? A gente tá pesando Vem, vem, vem Me segue Tá de brincadeira comigo, não tá? Isso Vai empurrando todo mundo Usuário de K9 Me segue aqui, carai Aqui, guerreiro Guarda o seu armamento aí Você tá... Sei lá, parece que você tá morrendo Alguma coisa Tá com problema? Não, senhor Olha como é que você tá me respondendo Não, senhor Não, senhor É pra fora, guerreiro Pra fora Tá vendo como é que eu tô falando? Sim, senhor Fala Sim, senhor Não, não, não Isso aí não é você não É possível Impossível Fala pra fora, guerreiro Fala pra fora Sim, senhor Não, não, não Impossível Não tem como eu te voltar pra lá, não Não tem como eu voltar pra lá, não Alguma coisa não tá certa Olha a diferença, ó Sim, senhor Vai Sim, senhor Não, pra fora Pra fora Tipo quando você fosse gritando Sim, senhor Vai Sim, senhor Não, não, não Você tá... Eu não sei o que que tá acontecendo É... O que que é? O que que é? Tenta me explicar É que ele não tá normal Eu não sei te explicar, não Não sabe te explicar Não sabe te explicar, não? Não Vai, guerreiro Você tem que sair Alguma coisa aí Porque não tem como você voltar lá agora, não Vai lá atrás Correndo e volta E para aqui Vamos ver se isso ajuda Vai Vim, você acabou de... Acabou de chegar de uma guerra, tá ligado? Acabou de chegar de uma guerra Meteu bala em um monte de gente Vai lá Como é que você vai se apresentar agora, hein? Vai É agora Permissão, senhor? Não, não Não sei Aí essa guerra que você foi, você perdeu Pra você chegar desse jeito Não tem como não, galera Ih, já foi, já Até furam Voltou o militar aí? Ah, acho que agora ele acordou, hein? Acho que agora vamos ver aí, ó E aí, militar? Permissão, senhor? Avança Hã? Espera aí, eu tô... Dormir Hã? O general dormi E aí? E aí, Gui? Avisa a rádio pra mim, 0-3, que eu dormi aqui Por favor Ah, que sono Pois não, militar Você tinha pedido permissão pra quê? Permissão pra se apresentar, senhor Vai, senhor é recruta, né? Vai É... Soldado com ele se apresentar Isso aí é melhor, Gui? Você foi o melhor que o senhor conseguiu... Olha, que eu vou te falar Que tava pior, hein? Tava pior, hein? O que aconteceu? Meu Deus do céu Por que que a gente se depara com isso Às vezes, né, Zé? Por que que isso acontece com nós? Olha aqui, Zé, correndo O que que tá acontecendo? Olha isso aqui, olha isso aqui Primeiro, olha o primeiro que ele tá fazendo Botando arma na cara dele Olha lá Meu amor Ele tá querendo dar um tiro, seu bisonho? Tá querendo se matar, ô Negativo, senhor Debra Bisonho Olha o outro lá também Olha esse bisonho aqui Olha aqui também Com a arma aqui, ó Tá querendo dar um tiro Daqui a pouco, pulando, ó Guarda Guarda armamento, Gui Guarda esse armamento É só na hora que for embarcar É na hora que for embarcar, guerreiro Guarda Caiu batendo flexão? Aí sim, no céu Gui, caiu do céu na flexão Aí sim Cadê o vento? Cadê o vento? Vai, olha o vento Cadê o vento? Nossa, que vento horrível Tem uma cascavel aí também? Isso aí é uma brisa aí Tem uma cascavel aí do nada? Horrível assim mesmo É, cascavel Horrível, horrível Os caras sopram menino, tá ligado? Vocês são... O que é isso aí? Um rádio? O que é isso aí? O que é isso aí? Tem referência no rádio? Senhores, eu quero ver o padrão dos senhores agora no salto real, viu? Nossa, é isso Aí, ó Até feliz, ó É isso Primeiro, drone é igual aqueles videogames antigos lá que o senhor jogava Bem simples mesmo O senhor vai utilizar lá desse tecladinho aí do drone Tecla espaço na hora do senhor colocar ele no chão E eu te seguro Vai, drone O senhor vai ligar o botão drone aí É, o primeiro aí vai ser lá do mar, né? Não, eu vou te segurar o senhor espaço Tô baixando, tô baixando Tem problema aí com o militar? Aí, caralho, calma, calma, calma Positivo, guerreiro, subir um drone aí pra observar o senhor Calma aí, que todo meio tonto aqui com isso aqui, calma Calma, calma aí, calma aí que eu tenho que aprender como é que eu vou pra lá Tô indo, tô indo Visual da aeronave Tô indo, tô indo, né? Tô indo Essa camerazinha Tá, eu tô indo, né? Tô indo pra lá Deixa ele descansar o braço um pouco, Tenei Eu tô no drone, eu tô no drone aqui, tá ligado? A câmera dá zoom? Alguém sabe se essa câmera dá zoom? Calma aí, calma aí, calma aí, general Calma aí, general Você tá aqui? É, o drone Você perdeu o drone? É, eu acho que sim, cadê ele? Sabe aí, sabe aí, sabe aí Meu Deus do céu, velho Boa chão Ué, o que é isso? É Nossa Sobe aí, senhor Sobe aí Não tá ligando na brincadeira, não, meu querido Calma aí, senhor O que é isso? Não, calma Não é top pelos 400 mil não, querido Agora tem mais coisa envolvida aí Nos devedores aí Isso aí, isso aí, isso aí Aí, ó Vamos lá, gueira Eu sei não dá que seu drone é cair Eu vi ali, eu vou pegar É, eu vou tomar cadeia daqui a pouco, velho Night Vision, câmera termal? Eita, cara, é câmera termal Eita E o Night Vision? Deixa eu ver É o Home? Nossa, mano, aí sim A câmera termal muito roubada, velho Dá pra ver onde tá todo mundo lá Acumulado no meio do helicóptero, ó O que é insert ali? O que é insert? Meu Deus, desliguei o E! Desliguei! O drone caiu? O drone caiu, senhor O drone caiu, né? Sim, sim Ué, acho que eu vou pegar de binóculo mesmo Eles foram mais pra dentro do mar Vem mais pra próxima Tá guia Eu desliguei o botão do L Vai, senhor, pra frente Tá bem longe mesmo Essa é a inteligência do Brasil? Ah, foi culpa minha Eu não tive o curso, cara Eu desliguei O bicho, ele caiu na água, mano Eles vão só cair na água, tá ligado? Sem abrir paraquedas Imagem linda É bonito, né, mano? Faz até de verdade, pô A porta Já Caiu igual um estátua Bora, senhores Bora! Caiu andando peixinho Andando na aeronave um pouco pra frente Soldado Rodrigues Proto Nossa, tem militar caindo igual um estátua ali Pensa, hein? Acho que era que você tava sentado, né? Tem militar lá dentro ainda Tem militar lá dentro ainda Aí, ó, caiu, caiu Bora Pode entrar na aeronave, já foi Pistola na mão, embarca nas aeronaves Os pilotos aí já colocam nas aeronaves Execução Isso Isso Que isso aí Tá chegando diferente Isso aí, hein? Agora não tem nenhum Eu vou tirar o cara do helicóptero Se liga É, na minha aqui tem três Eu vou jogar ele fora do helicóptero Ó, ó, ó Ó, se liga, se liga Então tá faltando um, Geraldo Tranquilo, Guerreiro? Tranquilo É isso, é isso Vamos ver se tá trancado aqui a aeronave Apareceu um aqui, ó Na praia Ué Eita Calma aí, Guerreiro Não, pode ir lá, Guerreiro Vai lá, vai lá Eu queria ver se tá trancado a aeronave Esse que tava na praia foi retirado da aeronave Última forma Última forma, Gino Sub, manda pra cá esse monstro que tá sobrando aí Não, tá sobrando ninguém, não Caralho Caiu, pô Caiu é falta, caiu é falta Não quero ver erro aqui não, hein? Pra pular de paraquedas, hein? Posso subir, posso subir Tem que sentar, capitão Ah, posso subir, confia Bom A porta, os senhores que vão liberar aí, piloto Empurra aí Salto liberado Vai, vai, pula Salto liberado Pode ir, pode ir Brun, soldado libero Vai Soldado Portuga, Bruton Soldado Verdun Bruton Pode ser a aeronave um pouco mais, só um pouco Chuva de velhame Ué Oh, isso aí não vale não Não, não Isso aí não vale não Que, que, que aconteceu aqui? Ué, alguém me explica isso aqui? Oh, vai Isso aqui não vale não, mano Não, não Isso aqui não vale, velho Nem, nem tem como a física nem, nem permite isso aqui não, velho Oh, eu confio muito em vocês É um, um salto muito básico, tá? Isso aí Eu vou na frente lá e eu vejo vocês, tá ligado? Tem gente seguindo Tem, tem, tem Eu tô vendo isso, olha lá Ele quer roubar o... Ele quer virar... Ele quer virar copiloto aí, ó Solta o manche aí, solta o manche O guerreiro vai querer virar copiloto aí, cuidado aí, ó E ele Tá ticlinho Solta o manche Solta o manche Cabe isso aí que eu já bolo lá, vou ficar lá embaixo esperando Aí, brazo, viu? Ah, viu, guerreiros Onde que ele tá, mano? É ali mesmo, naquela torre que ele tá mandando todo mundo ir, velho Impossível que seja aquela torre que ele pediu, mano O cara não vai conseguir ali, não, velho Ah, guerreira, você ficou na porta aí, guerreira Aí quebrou Não, mais um Usa corda, senhor Calma embaixo, que ele lá já era Eu tô vendo esses caras passando direto aqui, ó Olha aí o cara tá indo Olha isso aqui vindo, isso aqui tá muito rápido Vai morrer, vai morrer isso aqui, ó Nossa senhora Devagar, senhor, devagar Quebrou os dedos isso aí, hein Esse aí bateu de cara Brasil, senhor 1,03 Olha isso aqui, tuf, bateu de cara 1,03 Nossa senhora Vai lá pra baixo, Alô, vai lá pra baixo, Alô Lá no Rio, teve um que aterrou lá no radar, lá, ó Vai lá pra esquerda aqui, ó Vai pra esquerda aqui, vai Meu Deus do céu Olha isso aqui vindo, ó Toma Nossa senhora Brasil 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 Caralho Hum, ó lá, eles vão pular, hein Vão ver, hein Vamos ver se vai pular direto no chão Vou até ficar aqui, ó Salto liberado Pulou Ó, abriu Salto liberado Ó, abriu Ó Ó Excelente 3, 4 Tá indo bem, tá indo bem Não parece que não vai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aquele ali foi direto daí do telhado Dei o máximo e o melhor dos senhores Pistola na mão Coluna por um Que papo é esse, mano? Bora É agora Gois, pronto Tudo visualiza e o guerreiro vai se lançar É agora, Gois, pronto Cai de cara no chão, Gois Pronto Conseguiu Gois esgramado Eu vou cair, ó Nossa senhora Vou errar Puxa, puxa a corda, puxa a corda Acho que não, acho que não Aí, ó Não puxou a corda e bateu na montanha Ó, o monstro lá caiu Vai, guerreiro Vai, moral bata Vai, moral bata Ó o coelho, ó o coelho, hein Aquele coelho que ia me apresentar Ó o coelho Esse coelho não tem como, não Olha o que medo, cara Ele travou, ele gelou O cara foi andando, cara Olha ele caindo lá embaixo, véi Aquele coelho não dá, não, véi O cara foi andando, mano Não dá, não dá, véi Soldado Medeiros aterrado em segurança E nós já vira aqui, ó Que não é lá embaixo, não Ali é fácil, ó Já tem que virar aqui, já, ó O que é bom, vira aqui, já, ó Já vira ali, tá ligado Mas é outra coisa, né É diferente, eu vou dentro do galpão, tá ligado Aqui é outro, aqui é outro O bagulho aqui é outro O bagulho aqui é outro O bagulho aqui é outro